O Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte tem um trabalho de assistência aos trabalhadores do setor de comércio, serviços de turismo e a sociedade de um modo geral que ele é perene. Nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, esse trabalho foi mais intensificado. E os números falam por si só. Nós temos aí só no projeto Fome de Música a distribuição de 15 mil cestas básicas que são levadas às instituições beneficentes do nosso estado. Então o Sistema Fé Comércio levando o seu apoio à solidariedade aos trabalhadores e à sociedade de um modo geral. E ontem eu estava, meu Deus, o que é que a gente vai fazer que está faltando ainda uma quantidade de cestas para a gente contemplar as nossas famílias. E de repente eu recebo a ligação do Mesa Brasil informando que teria essas 200 cestas para as nossas famílias. E a gente assim só tem que agradecer. Quero aqui externar em nome de todas as famílias que são assistidas pela Legião da Boa Vontade. Quero agradecer ao presidente do Fé Comércio aqui do Rio Grande do Norte, o senhor Marcelo Queiroz, que sempre tem ajudado a LBV de uma forma extraordinária. Então que Jesus possa iluminar vocês. Agradecemos essa parceria com a Fé Comércio, através do Mesa Brasil, do SESC. Vai ajudar a manter, porque a casa sobrevive com as doações da sociedade. Todo agradecimento, a nossa parceria com o SESC, com o Mesa Brasil, tem sido muito, muito importante aqui para a casa. Em todos os sentidos, tanto de doações como de cursos e tudo. Esse é o meu agradecimento em nome da diretoria, das vovós dessa casa também. Legenda Adriana Zanotto